O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tangir as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo, em todos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor.